Música Primeiro quero mandar um abraço a todos os funcionários da LERJ, a vocês que levam informação para todos aqueles que nos assistem, principalmente pela internet, dizer que vocês desempenham uma função maravilhosa, ímpar, levando informação para a população. A responsabilidade aumenta. A partir do momento que nós estamos reconduzidos ao cargo de deputado estadual de Rio de Janeiro, uma é que é o sentimento de dever cumprido e o segundo é aumentar a nossa responsabilidade. Óbvio que aprendemos muito nesse primeiro mandato, então nós vamos levar a experiência adquirida no primeiro mandato para o segundo mandato. Tenho certeza que nós vamos desempenhar e superar a expectativa da população que nos chancelou, tutelou a estarmos deputados estaduais no Rio de Janeiro. Música 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 Música